O Teatro Raul Cortes, localizado na sede da Fê Comércio do Estado de São Paulo, recebe entre os dias 28 de julho e 14 de outubro a peça Doroteia. Com Aline Moraes no papel principal e direção de João Fonseca, a montagem da obra de Nelson Rodrigues é uma comemoração do centenário do autor. É um grande desafio para qualquer atriz, é uma personagem muito completa. Ela inicia de um jeito romântico, alegre, feliz e tudo mais, e acaba se tornando uma das primas. Ela quer se redimir e vai atrás das primas para ser como uma delas. Então eu vejo muito isso na sociedade, a gente tentando se adequar a uma tribo. Há um culto, uma necessidade de você ir atrás da beleza, da juventude, cada vez maior, e que realmente não é o que importa. A ideia do Nelson era que as mulheres fossem muito feias, muito feias. Eu falei, então é um bom homem, né? Já fica uma representação realmente de uma... fica muito diferente, porque aí você tem uma comparação muito grande entre a beleza da Aline e a feiura das tias. O que poderia ser uma irresponsabilidade de colocar nós, homens, fazendo essas personagens, essas personagens femininas com essa retidão de conduta e que perde a sua feminilidade, eu acho que traz um humor, mas sem nunca perder a questão do conteúdo do que a peça está falando.